Estou ao lado da doutora Gisele Sakai, dermatologista, que vai falar pra gente sobre um assunto muito importante, que é a toxina butolínica. Não é mesmo, Gisele? Isso. Olá, Sara. Seja bem-vinda à extravasa. Obrigada. E aí, fala pra gente o que é toxina butolínica. A toxina butolínica, que também é conhecida popularmente como botox, ela é um complexo proteico derivado de uma bactéria e ela age bloqueando alguns impulsos nervosos, o que faz a paralisia ou a diminuição da força de contração muscular. Doutora, e faixa etária? Existe uma idade pra começar a aplicar essa ilimotox? Não. A faixa etária é muito variável, porque atualmente a gente indica já toxina pra prevenção das rugas em pacientes que já tem uma predisposição familiar, então a gente, uma mímica facial muito exagerada, então a gente já indica antes da formação das rugas definitivas. E também pro tratamento das rugas já formadas. Então, esse procedimento é seguro? Já é utilizado há mais de 20 anos, desde a década de 80, ele é seguro, tem comprovação científica de eficácia, e, no entanto, depende um pouquinho da quantidade do produto aplicado, então de um tratamento individualizado e da capacidade do profissional, do médico, de ser habilitado a aplicação. Quais indicações, Luiz? A indicação mais difundida atualmente é a estética, suavizando as rugas de expressão, como, então, os pés de galinha, os vincos entre as sobrancelhas, as rugas periorais, entre outras. No entanto, também é utilizada para a sudorese excessiva, então a peridrose de uma área localizada, para o tratamento de assimetrias faciais secundárias, alguma paralisia facial por um AVC, por exemplo, também para o tratamento de enxaqueca, bréforo espasmo, do bruxismo, entre outras condições. Existem contraindicações? Qualquer pessoa pode estar fazendo isso? Não, não são todas as pessoas que podem fazer. Não podemos aplicar toxina nas distantes, nas mulheres que estão amamentando, em pessoas comportadoras de doenças neuromusculares, como a distrofia muscular ou a miastemia grave. Ainda não podemos aplicar em pessoas com doenças autoimunes ou utilizando alguns medicamentos. Como esse procedimento é realizado no paciente? Então, Zara, através de umas injeções com uma agulha muito fina, aplicamos pequenas quantidades da toxina em pontos específicos da face ou da área a ser tratada. Essa toxina começa a agir a partir de 48 horas e o efeito final se dá em torno de 10 a 15 dias. No entanto, a duração da toxina botulínica no paciente é em média de 3 a 6 meses, variando um pouquinho da dose aplicada e também de acordo com cada paciente. E complicações? Existem algumas? Sim. As principais complicações que são inerentes à aplicação de uma injeção é a dor local, a possibilidade de surgimento de equimoses, que são aqueles roxinhos, também alguns pontos avermelhados, o lacrimejamento excessivo, tá? E ainda existem alguns erros de técnica, que podem resultar em uma simetria facial ou uma pitose palpebral, que é a queda da pálpebra. Então, doutora, eu queria muito tirar essa linha de extração aqui. Sim. É o mesmo procedimento? Não. Nesse caso, para a suavização desses sucos, a gente utiliza o preenchimento, tá? Que pode ser associado no mesmo tempo com a aplicação da toxina botulínica. Entendi. E para aumentar os lágros? No caso, utilizamos também o preenchimento, geralmente com ácido hialurônico. Ah, entendi, então. Não seria a toxina botulínica. Ah, tá. Tá vendo aí? Então, Gisele, obrigado por tirar nossas dúvidas sobre toxina botulínica. E muitas vezes você vai estar convidada, né, para participar do nosso programa, trazendo mais dicas e tirando nossas dúvidas, né, meninas? Obrigada. Obrigada pela oportunidade e pela atenção. É isso aí, obrigada. Até mais, Sarah. Beijo.